Oi Dudu, tamo de volta, pesada, tamo de volta com o nosso Vida de Canaveiro, segunda-feira, nós tamo como, pesada, 18 horas, porque aqui nós postamos dois vídeos por dia, nós somos uma máquina de conteúdo, Dudu, o que que tá acontecendo aqui, é um protesto isso aqui, Dudu, o que que deu aqui, cara? Ah, eu que te pergunto, eu sei que quis parar aqui pra fazer protesto, o que que tá acontecendo, deixa eu lhe falar com esse cara aqui, ô João, o que que tá acontecendo aqui, João, o que que deu aí? Cara, eu não tô entendendo nada do que que tá acontecendo aqui. Eu tô igual o João. Vocês querem aumento do que que tem esse protesto aí, rapaz? O que que tá, é salário? Ah, é nosso protesto? Ah, não, sim, esse protesto, pega o esterco lá, pega, é protesto, sim, né? Vamos tacar de verde pra tudo que é lado aí, com o que queira aí. E aí, Samuel, o que que tá acontecendo aí, cara? O que que foi aí, velho? É aumento de salário. Bolsa picanha, rapaz? É picanha. Bolsa picanha. E aí, cordinho, beleza, cara? Bolsa picanha. Desculpa, cara, desculpa. A gente tem que ir pro Pesada. Ah, essa foi Pesada, né? Mas enfim. Pesada, é o seguinte, tamo aí hoje, então, com a nossa nova frota aí, alguns membros não tão aqui, né, Pesada, hoje? Tem gente que não tá aí, quem tá faltando é o Java, que infelizmente ele positivou lá pra Deng, né, Pesada? Então, vamos desejar melhoras, vamos soltar o hashtag melhoras hoje pro Java aí nos comentários, Pesada, né? Sim. Então, melhoras pro Java. O Chico Brasil respondeu nós, Pesada. Aleluia! Que bicho! O Chico, ele tava sem celular, Pesada. Agora a gente descobriu. Por isso que ele não tava respondendo. Então, daqui a um dia o Chico aparece aí também. Nossa, eu tô doido pra conversar com o Chico, rapaz. Tanto tempo tentando conversar com ele. Quero não algo pra falar com ele. Chico, você... Aí o Renan, o Renan hoje tem compromisso e nós estamos esquecendo mais de alguém, Pesada. Ô, o Daniel, o Daniel também não jogou com nós ainda. Cadê o Daniel, homem? Vamos ter que chamar aí no cantinho. Ele falou, vamos jogar, querido. Vocês viram o tempo aí, Pesada? Vocês viram como é que tá, ó? Rapaz, deixa eu só... Alguém quiser puxar, se quiser. Ou alguém quiser puxar aí, pode ficar a vontade. Pesada, pode puxar aí, ó. Que daí nós podemos mostrar a pesada aqui na gameplay, fica mais legal também, né? Porque como a série é dos membros, né? Temos que focar nos membros, né? Dos homens, tem que puxar fila, rapaz. Isso mesmo. Fala bem, se a gente quiser dar dois cliques no set aí. Set? É. Para deixar o tempo em 1x, para não ter perigo de chover ainda, que é perigo de chover. Ah, 2x05, tá ali, ó. É? Eu não entendi isso aí. O 1 é o tempo normal ou é o 0x05? Eu acho que o 0x05 não é o normal ainda, cara. É um a menos ainda do normal. Eu acho que é um a menos antes do normal. Agora tu me pegou por trás, homem. Eu não sei desconder isso. Ixi. Não, não. Não, dá. Eu falei sem pensar, pô. Tá, mas eu acho que é antes, né, cara? O gordinho que é o homem do tempo, ele que manja das coisas aí. Rapaz, o 1 é o normal, que o 0x05 é por causa... Não sei. É antes? É o 1 que é o normal. Geralmente é o 1. É, eu acho que... Tá bom. Aí tem que apertar o 8, mas vamos deixar antes, então. Não pegar... Pegar tanta chuva aí. Mas enfim, ó, Dudu. Para quem está perdendo nossas gameplays, ontem nós pegamos, então, esse... Ué, bati no Samuel aqui. Pegamos aqui essas plantadoras de cana aqui. Cara, o nosso campo, a nossa série está ficando a coisa mais linda. A gente ainda não escolheu o nome da fazenda. Era para ser a fazenda do Buraco Monhado. Quem assistiu o episódio já está ligado, né? Mas e aí, será que vai ser a fazenda do Buraco Monhado? Ou não sei se tem algum outro nome criativo aí? Cara, me deram uma ideia. Eu vou até olhar aqui no comentário. Vou ver o que está aqui. Ah, tem um comentário aí. Tem, tem. Vou olhar aqui. O cara falou. O nome da horinha até, pai. Deixa eu ver aqui. Não é Passa o Fundo? Passa o Fundo? Ah, não sei se... Foi tu que comentou? Não, foi outro que lá. Eu vi o comentário. Passa o Fundo é porque piso dentro do Buraco e pode cair? Eu só não lembro qual episódio que ia. Deixa eu ver. Cai. Aqui, ó. É... Passa o Fundo, é. Passa o Fundo, cara. Passa o Fundo. Mas se o Passa for curto, ele cai do mesmo jeito? É que se lá você vai dar um passo e vai afundar, né? O Buraco. O pior é que descobrimos que tem dois buracos lá ontem, homem. Tem dois buracos? Tem um lá do outro. Aí, um era cheio de mato e o outro já era depilado, né? Aí nós pegamos e depois tiramos o mato do outro. Aham. Quem é vocês lembram? Não é depilado. Ô, cara, eu tô ansioso pro dia que todos os membros conseguirem entrar na gravação, cara. Tipo, todo mundo no lugar. O Chico, o Java, o Daniel, o Renan, todos os meninos entraram. Nossa, cara, já pensou um boiozão de máquina top que vai dar pesada? Meu Deus do céu. Eu tenho até medo do rolo. Nossa Senhora. Do pipoco. Opa. Tem problemas técnicos. Segura. Tem beijadinha aqui, né? Eu quase. Beijei a traseira ali, tá vendo? Ih. O cabelo já deu pra lá. Aí quem estiver chegando aí e já quiser dar uma largada no plantio, pode pegar uma vantagem. É, pode meter no pressão. Pode meter no pressão aí. Vamos lá, que hoje nós vamos trabalhar de anublado, pesado. Bom que... Não, na verdade, quando anublado queima mais do que quando tem sol, né? Sim. Ainda bem que eu tô no ar-condicionado aqui. É verdade. É igual o sol da 9. Não parece mais queima. É igual uns amigos meus, pesado. Eu conheço aí. Meu Deus. Eu acho que nós tínhamos de plantar isso aqui numa carretinha e nós tá aí cinco. É um e um trator tipo levando e os outros andando. Pega a cana da carretinha e joga no chão interno. Pega a cana da carretinha e joga no chão interno. Nós estamos indo pra série certa, desculpa por conta. Igual a mandioca. É ali? Ah, que parecido com o caminho do campo de futebol. Por isso que eu fiquei meio... É meio parecido, né? É ali atrás, ó. O campo ali atrás, ó. Olha pra sua direita lá. Nós temos que jogar uma pelada lá uma hora, pesada. Pelado ou não? Com roupa, né? Não, no futebol muitos falam pelado, né? É, com roupa é impossível, né? Tipo, ia ser interessante, né? Vou dobrar a batadeira. O que faz pra ligar ela aqui? Vamos já ligar. E vamos lá, pesada. Vamos meter a cana agora. Se embora, filhão. As mudas, elas não vão falar nada, né, pesada. Não tem o que fazer. Vamos lá. Eu vou dar só uma respiradinha aqui pra não comer. Respira fundo, garoto. Vamos lá. E Dudu, mas vamos voltar. Vamos voltar pra conversar com essa piazada, cara. Ontem, ontem nós fez a piazada e trabalhar com esgradeamento aí, tudo mais. Agora, eu quero conversar com o João de novo. Ô, João, tá por aí, cara? Tá na escuta? Oi, Fabinho. Meu Deus do céu. Quais são as tuas expectativas pra tua colheita de cana aí, João? Bom, a expectativa é que possa render bastante, né? Foi caprichado no talcário aí, né? Isso. E bora caprichar, hein? Se for caprichado de cana, tu acha que vai render a cana, então? É, eu tô achando que vai render. Aham. Aí, então, deu fila, hein? Eu tive uma ideia meio louca aqui, que é, ó. Bom, como essa série dos lembrinhos aqui no começo a estar trabalhando com cana, lá, lá, depois, pra metade da série, eu não sei se vocês vão concordar, mas nós tínhamos que fazer uma homenagem pro gordinho, cara, que da última série ele não conseguiu mexer com os troncos dele, não mexeu com as árvores lá, né? Ah, ó, madeira. Madeira lá. Nós tínhamos que dar esse gostinho pro Gabriel nessa série, né, Pésar? Isso, isso é bom. É o sominho dele, cara, pra trabalhar com. Hã? O que você acha, Gabriel? O som dele é mexer com... O que você acha, Gabriel? Você acha que ia ser uma boa, Gabriel? Você ia gostar, cara? Rapaz, o que que tem pra meninante matar aí, ó? O Ibama? Só não pode os pinheiros, hein, mano. Tá louco, se dá uma boa. Tá louco. Vamos lá, pô, o boi da cana, cara. Eu acho que vai ser, vai ser tipo, hein, pra plantar esse aqui, gurizada. Cada passada, é... Três, seis, nove, doze... Cinco vezes três, tá aí, Fabinho? Você é por matemática? É... Três, seis, nove, doze, dezesseis. Isso aí me rea, mano. Quinze, né? É quinze e dezesseis. É quinze? Não, eu vou... Eu vou que eu falei valor dezesseis, e eu... O que que dos dedos aqui contou? É pesado, aí escutem, tá? É quinze, pô. Ô, Dudu, é quinze, mas calculou os vídeos antes, pô. É mesmo o número. É mesmo... Ah, é mesmo o número de vídeo. É mesmo o número, rapaz, tá certo. Já tá no episódio 15 agora, piazado. É, lembra que a gente conversou de meio-dia lá ainda, os anos 10? Sim, sim. Então... Tipo, eu nunca recrudei de ano no colégio, cara. Mas eu era muito ruim na colégio, cara. Eu não sei como é que eu passava, tá? Só pra lembrar, professora, muito obrigado pelo meio ponto que você não me deu. Meu ponto, meio ponto, velho. Você também não era um santinho na sala, tá? Eu era um santinho na sala, então... Acho que se desse pra atirar, tipo... Tudo, vou voltar pela esquerda, cara. Então vai, eu vou pro lance... Não, não vou pra esquerda, não. Vou pra direita mesmo. Vai lá, o... Qual que é o? O sargento rosa aí, ó, piazado. Sargento rosa. Eu não consigo levar sério tudo essas coisas. Eu não sei porquê que a piazada me chamou o sargento rosa. Não faz sentido, velho. Eu acho que você, cara. Eu acho que é porque lá você era o policial lá do Paranazão, lá. E tu tinha tudo cor de rosa. Acho que é por isso que a gente conhece o sargento rosa, cara. Pois é. Não, mas não faz sentido isso aí, velho. Não é porque eu uso rosa que eu gosto de rosa, velho. Ai... Não é porque o gordinho usa verde que ele gosta de John Deere também, velho. Não, mas ele gosta de John Deere, rapaz. O homem é fissurado por John Deere. Pois é. Aqui é igual. Não fala mal do John Deere perto do gordinho. Enfim, sai de perto. Ah, ele te bate. É. Não é, gordinho? Eu pulo em cima e faço panqueca. Olha aí, ó. Meu Deus. Ótima hashtag pra quem tá assistindo até aqui. Panqueca, cara. Hashtag panqueca aí, ó. Vale, vale mais. Nossa, cara, eu acho muito da hora o espaçamento dos eixos, dos trator, dos maquinários canavieiros, cara. Aquele negócio rodando ali, ó. Um monte. Ó, cara. Que detalhe. Que detalhe. É tão bonito ver essas coisas trabalhando, homem. Dá vontade de pular dentro de um, agora sem andando, ó. Dá vida real, tá ligado? Pô, deve ser bom demais trabalhar no centro de rua. Ontem eu vi um vídeo, aí no Mato Grosso, o cara tava passando grade com o trator, né? Aí tem um cara de um jipe que passa do lado, no meio da poeira. E ele não deu espaço pro trator e gruda o carro na grade, assim, pá, no lado, assim, ó. Eu falei, meu Deus, o cara não fez isso, cara. Eu vou pensar que o cara não viu a grade, velho. Tá louco. Que dó, mano. Acabou com o... Acabou com o... Acabou com o lado, assim, no eixo, arrancou fora tudo, velho. Eu fiquei tipo, mano, o que que o descuido não faz, cara? Igual aquele cara lá que tava... Acho que ele tava plantando e mandou a... Tratou na... Na Hilux, o patrão. Nossa, cara. Aí você já pensa quando for o negócio. Então, agora eu vou trabalhar junto com o Samuel aqui, ó. Samuel. É, ó. Eu vou fazer um oituzinho aqui, um oituzinho pra ficar a linha certinha, sabe? Um leitão? É um leitão pra trabalhar assim, meio certinho. Agora, o plantio da cana já o... Até que esse sistema aqui é automatizado, né, pesado? Ele é rápido pra plantar, né, essa coisa? Sim, sim. O outro é como? Porque eu nunca... Nunca me expliquei pra ela. Não, ele tem um... Na verdade, esse modelo aqui de plantadora, aquele outro tem tipo um painelzinho bem louco. Eu também não usei ainda o outro, cara. Aquele lá que tem. Ele tem um... Painé, vocês já usaram, hein, pesado, vindo vocês, hein? Eu não. Eu só usei essa mesma aqui. Essa, né? Aham. E essa daqui... Ela é mais prática, hein? Ela planta maior. Só que tem um porém aí, fica irrealista, né? Fica... Vira, né? Ela planta o dobro de metros que o cara queria. Mas ele... Sei lá. Ela planta até... Acho que até 12, né? 9. É, mas ele fica... Eu não sei vocês, mas eu acho que fica isolado, cara. Tipo, pra quem quer... Simular, né? É igual eu na... É como nós aqui. Na série lá ontem. É, o vé... Vamos simular o Fabinho, dois minutos depois. Erguendo tratou com a mão. O Lourenço botou o mod do manual ataque, né? Aquele que é pra... Pra engatar os implementos, né? Eu mando... O Dudu, não quer engatar o implemento. Acho que o Trator tá com problema aqui, cara. Eu esqueci, cara. Que tinha o manual ataque, velho. Olha o buraco, Dudu. Não, eu colo a partir do ladinho, hein? Raspando, mirada. Buraco, 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 é grande? Buraco é grande. E tá lisinha, tá? Dois buracos, hein? Já temos quatro nomes já pra série, ó. Buraco lis e buraco molhado. O que mais? Passo fundo. E passo... Passo fundo e passo raso. Eu gostei do buraco lis até agora. E aí? Pô, quem não tá entendendo nada, tem que ver os episódios anteriormente pra vocês entenderem. Tá, faz a doida, o episódio puxa o outro aí, tá? Já vê o cara... O que que esses doidos tá falando, velho? De buraco molhado. É, o cara ouvia que esse chifar, mas esse cara tá falando de buraco molhado, rapaz. Lá ele. Não, é como um episódio puxa o outro, tá, velho? Então esse que é interessante. Tá, Dudu? Tem as playlists aí. Isso. Pra vida de canaveira aí, ó. E tem um... Um aí que maratonou... Maratona mesmo, hein? Maratona mesmo. Não lembra quem foi. Veio isso tudo. Né, João? Aí. Aham. Foi a verdade, Felipe. Ó, eu só vou olhar aqui no celular, no meio da gravação mesmo. Já pitou minha câmera ali, rapaz. Você vai ter que ver o que que tá acontecendo nas intermediações, né? Isso aí, né? Aqui, ó. 1h27. Quem é que tá lá fora? Ah, meu cachorro passeando safado. Ah, já vou falar aqui no áudio aqui pra ele. Ô, rapaz, volta pra casa. Não, não, não. É ele, mano? É que daí sai o som lá na câmera dele, ele me escuta e ele já volta. Ô, isso aí deve ser muito bom pra trollar bandido, né? É bom. O cara tá aí pelo assim, hein? Você fala. Oi. Aqui é a polícia federal, tudo bem? Não, aqui é o Kid. Vem pra você ver, vem. Vem. Vem, isso aqui tá bom demais. Nossa, eu relembi no meio do antigo agora. Nossa, porque o Léo... O Léo, o Léo. Nossa, fábrica de monstros, cara. Que saudade, velho. Melhor que você ir só o Léo batendo no frango. No frango lá. Hein? Hein? Sabe por que que eu tomo muito café? Por causa do vídeo do Léo. Ele colocou... Todas as túlas... Todas as cápsulas de... De café. Imagina quantos miligramas de cafeína que tem naquilo, mano. Ele colocou mais um pó de café junto. O Whey? O Whey de café. Não, o Whey não tinha café. Mas, mano, o cara ficou louco. Eu acho que era aquele... Os hot que ele colocou, né? Nossa, que ela é forte, cara. Que ela tem pimenta junto. Tá louco. Eu, quando usava desse termogênico, eu tive que parar. Porque era muito pimenta. Ele tá progando no escapamento, filho. Não recomendo. É morroia. Pimeia nele, tá bom? Meu Deus do céu. É a mesma coisa que comer pimenta pura. Tá louco. Rapaz, eu tô curtindo muito gravar essa série, velho. Na moral, tá muito bom, muito bom. Tá... Tá massa demais. Lembrar, lembrar pra pesada de casa aqui. Sempre tem gente nova. Então, é... Essa aqui é uma série que estamos jogando com os membros aí. Pesada que assinou um membro Good Pro. E lembrando que o sorteio do volante, pesada esse mês, no dia 20 do 4, às 20 horas, diretamente pela Loteria Federal aí. Sorteio do dia 29 a dois minutos fixos. Ainda dá tempo pra participar, cara. Aí, nós tem... Ó, hoje é dia... Deixa eu confirmar aqui. Sabe o que que dava pra fazer, Fabinho? Perdão. Vai que aí... Que dia que vai cair o sorteio? Vai ser um... Um sábado. Um sábado. Um sábado. Hum, se fosse um dia de semana, eu falei... Podia fazer um tipo uma live, né? É, é que eu acho que... Não é no Insta, mas... É no Insta. Boa! Vai ser bueno. Faz ao vivo o sorteio. Isso, vai ser ao vivo. É pra... É pra evitar a confusão também, tá? Isso. Agora já vai ligar pro ganhador, e falar, ó, você ganhou, rapaz. Aviãozinho! Aí fala assim, ó, se você não quiser nenhum dos prêmios, você pode deixar pra nós, que não tem problema nenhum. Se quiser doar de presente pra mim, também não tem problema nenhum. Não, eu tô brincando, né? Tá bom. Mas, é... Dá tempo, né, Dudu? Tem um link que tá na descrição, pra piazada, aí... Boa sorte pra todo mundo aí, que o próximo sorteio vai ser o mais insano do ano, cara. Você tá louco, velho. Assim, ó. Segundo o sorteio, rapaz. Até eu vou participar, rapaz. Já pensou... Nossa, já pensou que zoado ganhar um sorteio do próprio canal, velho? Você pega... Você pega o sorteio de novo. Mas aí, aí, aí de graça, né? Não, eu não vou participar, não, cara. Já pensou se ganha mesmo daí, velho? É, que perigoso, né? Porque tudo pode acontecer, né? Nossa, é ser muito engraçado. Tipo, ganhador, eu ganhei aqui, tá ligado? Você joga... Você joga a quantos anos aí na... Na loteria, não ganhou. E você faz o sorteio, você ganhou. O sorteio do cara mesmo, tá ligado? Ó, deve chorar, né, cara? Nossa Senhora. Não, mas, ó, vai tá bem massa, piazada. Quem tem o sonho de ter um PC Gamer aí, não tem condições, né? Vamos tá fazendo essa ação aí pra realizar esse sonho, piazada. E outra, vai ser um ganhador do PC e vai ter outro ganhador no mesmo sorteio. Vai ser dois ganhadores, então. É... Chance dupla, sorteio aí, piazada. Pode tá ganhando um PS5, zeradão na caixa, ou 4 mil no PIC, você vai escolher. E o primeiro ganhador, então, vai ganhar o PC Gamer. Esse não vai ser opcional, né, Dudu? Esse vai ser o PC mesmo. É... O PC Gamer com o volante G29. E ouvi dizer que vocês vão levar e entregando a casa. Isso também. Vamos, vamos mesmo. Vamos chegar lá, bater na porta, e falar assim... Fazer um vlog. Auba! Vamos mesmo, cara. Vamos levar na casa de quem vai ganhar. E... E vamos fazer um vlog entregando o PC. Eu vou ter vergonha de gravar vlog naquela dos outros, mas eu vou ir. E eu, que nunca mostrei a cara muito. Tem que mostrar a cara também? Aí. Tá prometido, hein, cara? Tá prometido. Um amigo meu aqui falou assim, eu vou ganhar esse PC e você vai ter que vir aqui do outro lado da rua. Do outro lado da rua? O ruim vai ser pra eu ter que ir pra lá daí, pra tia fácil. Vai ter que vir aqui, é. É, pra tia fácil. Só atravessar a rua aí, cara. Eita! Opa! Deu uma beijada, tchau, tchau, gordinha. Deu uma beijada, tchau, tchau, gordinha, né, rapaz? Ui! Rapaz, mas... Finalizado, piazada. Finalizamos, eu acho, né? Só mais uma farinha aqui. Ai, ficou essas farinhas aqui, piazada, é verdade? Eu tenho que tirar. Eu moro mais isso aí, ó. Dá uma olhinha. Assim, na farinha ou foi plantado de lado, esses riscos? É que foi de ladinho. Ah, foi de ladinho. De ladinho também dá certo, né? Dá certo. Tem que gostar aqui do lado gordinho. João e Samuel, vocês curtiram aí, rapaz? O plantio aí? Ah, bom demais. Eu curti. Peixe com clara é bom demais, né, piazada? Fala aí, irmão, né? É o nosso. Um episódio, botando pressão na cana. Lá ele. Lá ele. É, fica meio granola esse título aí, né, piazada? Botar pressão lá. Deixa abaixo. Deixa eu até... Vou baixar minhas tampas aqui, ó. Vou fechar as tampas. Sobrou a cana, piazada. Vamos ver a piazada aqui, encostando aqui do lado. Aí, a manobra passou raspando o pneu, a roda. Han-chu! Aí, ó, rapaz. Aí, ó. Deixa eu deixar alinhado. Deixa eu deixar alinhado. Um enquete. É Han-chu ou Han-chu? Não, é Han-chu, é Han-chu. Han-chu! Não, é Han-chu, não. É Han-chu. Han-chu! Brincadeiras à parte. Piazada, esse aqui foi mais um episódio do Vídeo da Canavera. Hoje é segunda-feira. Vamos começar a semana com tudo, gurizes! Olha só, todo mundo fazendo uma... O que que tem aí no chão? Tô jogando bolita? Ah, é. Parece mesmo. Parece, né, cara? É, é verdade, cara. Vamos brincar de esconde-esconde no próximo vídeo, cara? Desativar os HUD, tá ligado? Os nomes? Boa, né? Ah, não dá pra tirar o HUD, cara, dos mods? É verdade. Eu já pensou que dá hora de brincar de esconde-esconde, cara. Falei, achou! Que dá, velho. Pior que dá, mas só que aí no PC, no caso. Ah, velho, que dó, né? Eu se desse certo aqui, cara. Fechou então, né, Dudu? Pesado aí, obrigadão, Samuel, obrigadão, João. É um João também. E um salve também pra todo mundo que assinou o membro aí, mesmo assim, hoje... Não pode estar presente hoje, né, por algum outro motivo aí, ou de saúde, ou de compromisso, mas faz parte da vida, né, Pesado? É assim, né? É assim, né? Acontece. Recado final, Dudu. Vixe, recado final? Tudo que você planta, você colhe. Então é dar um abraço, deixa eu plantar nesse aqui. Não, acaba eu tô brincando. Já brincando. Falou, Dudu, eu só falei sem pensar. Falou, Dudu, é bom aí.